Em Skalismashup, Maia Refico confirma a data de lançamento de sua primeira música original. E diretor de Julie Andy Tepentos, diz que produção deva ganhar tour em breve pelo mundo com direito a shows aqui no Brasil. Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRuvi, seu canal de séries e telenovelas juvenis e adolescente. E antes da gente partir para as nossas duas notícias de hoje que estão pegando muito fogo, obviamente que eu já vou pedindo para você que está me assistindo pela primeira vez aqui no TeleRuvi, para que não deixe de descer aqui embaixo e descer e inscrever no nosso canal. Já se inscreveu? Já se inscreveu? É claro! E agora sim, sem mais delongas, bora logo então para as nossas duas notícias de hoje. E galera, nessa última quinta-feira, 24 de setembro, a atriz Maia Refico, ex-Kalismashup, anunciou a data oficial do lançamento de sua primeira música com direito a clipe original, no caso a Tucci. Através de seu Instagram, como podemos ver aí, a atriz confirmou que a estreia de sua primeira música ocorrerá no dia 30 desse mês de setembro. E é né pessoal, pelo que vemos, né, essa primeira música da Maia Refico, esse primeiro clipe original da Maia Refico, no caso, vem com tudo aí no dia 30 desse mês de setembro. É, agora no caso, é aguardar pelo lançamento dessa primeira música, clipe da Maia Refico. E pessoal, durante a entrevista ao site F5 do UOL, um dos produtores de Julie Andy Tepentons, o remake americano de Julie Os Fantasmas da Netflix, ao ser questionado sobre a possibilidade da produção ganhar uma tour devido ao seu sucesso. E dessa tour passar pelo Brasil, declarou. Abre aspas. Nós adoraríamos levar Julie Andy Tepentons para o Brasil e para todos os lugares. Teremos que convidar o elenco original para se juntar a nós. Não é mesmo? Fecha aspas. É pessoal, depois dessa declaração do Kenny Ortega, um dos produtores de Julie Andy Tepentons, deixando totalmente em aberto a possibilidade da produção ganhar uma tour em um futuro não muito distante e dos shows dessa tour passarem pelo Brasil, né, eu acredito que as chances são grandes tanto de Julie Andy Tepentons ganhar uma tour mundial, como dos shows dessa tour passarem aqui também pelo nosso Brasil. E bom galera, estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no TeleRuve. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não perde tempo. Já vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal. Corre lá também em todas as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. E me segue, me stalkeia em tudo quanto é canto. Fiquem todos com Deus. Abração e foi!